Olá meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje é vídeo de pediatra, né? Estamos saindo agora Pela minha cara dá um nega, estamos indo cedo, né Hugo? Tá, estamos indo cedo Nossa, foi o Hugo que espiou O Hugo me acordou, aí eu falei assim Meu Deus, hoje é pediatra, né? Aí já tá na hora de ir, por sinal Meu Deus do céu, é pulei da cama, damos banho no Marilice E é isso, estamos indo nessa consulta Estamos super animados e ansiosos Porque é a consulta de seis meses Então a gente tá muito ansioso Porque a Marilice vai começar comigo Ai, tô ansiosa E é isso, gente É isso, é isso Aí eu vou mostrar tudo pra vocês Que eu sei que vocês amam a doutora Valéria Amam que a gente grave tudo pra vocês E, gente Toda vez que vocês perguntam, né? De onde é a doutora Valéria E aí a doutora Valéria fica lá no Shopping do Rio 2 Né, amor? É E aí É isso Qualquer coisa eu vou deixar o endereço pra vocês O telefone lá embaixo Aqui embaixo Gente Chegamos A doutora Valéria está indo dormindo Vamos lá pra consulta Olha quem está aqui Para de gritar, garota Para de gritar, garota Para de gritar, garota Ela está demais A doutora estendendo aqui do lado E ela gritando desse jeito Gritando, gritando Como é que na sala De amamentação, olha Toda vez pra ela Toda vez pra ela Porque se não Olha como grita Olha como grita Olha como grita Olha como grita Eita Eita Olha Eita Seu docinho Queria botar pra fora Eita Seu docinho Eita Seu docinho Vamos 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 Que coisa mais Que coisa mais escura Gente, olha É verdade Oi, tudo bem? Com a luzinha Uma coisa rica Tudo bem? Você está muito Jereleve Que eu estou te assistindo Você está toda linda Tudo bom? Vamos lá Minha princesa Chegou a sua vez Hoje demorou Não me enxergou Ai, e aí Tudo bem? Como passaram o mês? Você está bem, Marielipe? Você está bem A tia está vendo Que você está fazendo Um monte de coisa legal Está escandalosa Está se jogando Eu vi Cara, eu morro de rir Ela fica se jogando Bacana Ela se joga pra trás Ah, não quero mais viver Ontem eu falei assim Tem uma neném minha Que amanhã vai começar a comer A minha filha Quem? A Maria Alicia Ela já conhece Já conhece Você quer começar a comer Meu amor Quanto apetida Então, olha só Primeiro de tudo Quero dar parabéns Pra você Pelo aleitamento materno exclusivo Até seis meses Parabéns Eu acho que só quem passa por isso Sabe o quanto é difícil Verdade Tá? Quantas vezes você Não deve ter querido Fazer alguma coisa Que não podia Porque tinha que Amamentar Ou estava muito cansada Né? É muito Desgastante Mas ao mesmo tempo É uma das melhores Experiências Que a gente pode ter na vida É muito bom Então parabéns Por você ter conseguido Você chegar até aqui Já Mostra pra você Já Se esforçou E agora A dona Maria Alicia Vai começar a comer Por quê? Que ela vai começar a comer Porque ela tem seis meses Não Porque eu já vi o spoiler Né? Se eu não visse seus vídeos Seus stories Eu não ia saber Mas eu já vi Que ela tá prontinha Na última consulta Ela já tava quase Eu acho que só faltava sentar Não era isso? Ela não ficava sentada Só com apoio É Então Infelizmente Semana passada Semana retrasada Eu não autorizei O início da alimentação Complementar Pra duas crianças Porque eu não tinha Onde o sinal de prontidão E uma mãe Eu falei assim Mas você tá deixando No chão? Tá fazendo tummy time? Aí a mãe falou pra mim Não, não tô Eu fico com ele No colo o tempo todo E eu sei Que isso tá influenciando Então a gente Às vezes tem um apego Né? Então a gente precisa Aprender a desapegar um pouco Também Deixar a criança Né? Fazer As suas atividades Se soltar E Beber a vida dela A gente tem um processo De simbiose Beber tava dentro da gente E a gente fica com medo Né? De deixar ir Mas Tá chegando a hora A gente tinha um tapete Pequenininho E tava servindo E o pão maior Porque ela Tá esforando tudo Tá, tá se jogando Não, mas tá ficando pequeno Já pra ela de novo Agora ela vai começar A explorar pra casa Vocês vão ver E assim Cada fase que vai passando É muito legal Porque primeiro O tapetinho pequeno Ele serve Daqui a pouco Ele não serve mais Você precisa de um espaço Maior De um tapete grande Só que ela não vai ficar Naquele espaço Ela vai querer sair Do tapete E explorar o ambiente A textura do chão É diferente Da textura do banheiro Do tapete Ela vai querer fugir Pro banheiro Ela vai Você vai ter que começar Você vai ter que começar A fechar as portas Você vai ter que ter Um portãozinho Pra coisinha A escada Escada Todos os lugares Que puderem ser Perigosos pra ela Você precisa ter cuidado Tá Então agora Nessa fase Que ela começa A se movimentar Ativamente Que ela tá rastejando Quase gatilhando Você precisa ficar de olho Porque eles cegam a gente Em fração de segundo É assim que acontecem Os acidentes Então Ela tá numa fase Que ela tá quase Engatinhando O próximo passo É ela começar a se apoiar Então ela vai começar a apoiar no sofá E ficar de pé Daqui a pouco Ela vai tá Assim ó Como num Num pulo Ela vai subir no sofá E daí De subir pro sofá Ela vai querer descer E cair do sofá É bem É bem Próximo Tá Então tudo acontece Muito rápido Não dá pra você Deixar mais a Maria Alice Na sala E falar Eu vou rapidinho Na cozinha Perder alguma coisa Não pode Tem sempre que ficar Alguém supervisionando Tá Ah eu só fui pegar Um copo pra ela Eu só fui pegar Não pode Mas não pode mesmo Tá Então vamos lá Primeira coisa que a gente vai ver Será que seu bebê tá pronto Pra começar a comer Você vai poder começar a comer agora Vamos lá Consegue sustentar o pescoço Sim Demonstra interesse pela comida Puxa Dá até pena Tem gente que não dá comida Ela não tá bem Tá pegando as coisas Pegando brinquedo Se você der a comida Já vai levar Já vai levar E fica sentado Aí ela tá ficando sem apoio Ela fica linda e maravilhosa Então Ela só não vai e senta sozinha A gente bota Ela fica sentada durinha Ela tá quase Ela tá quase virando Ela tá Ela fica de quatro apoios Aí ela Apoio Aí ele vai pra frente Gente o que foi ela indo pra frente? Ela faz isso no chão Então eu quero que vocês vejam isso aqui Que é muito importante Muito, muito, muito Todo mundo acha que é chegar com um prato de comida Ou com as comidinhas separadas Cortadas bonitinhas E começar a dar comida pra criança Não é de maneira nenhuma Você precisa saber que o comer tem uma escada Tem todo um processo A primeira criança tem que começar a tolerar aquele alimento Pra depois ela interagir com ele Algumas vezes ela vai cheirar Depois ela vai tocar Até ela provar Então O que é tolerar o alimento? Tem criança que você bota uma comida Ela não consegue ficar perto dele Ela quer que empurre Ela dá asco, dá nojo Por quê? Porque ela não tá acostumada com aquilo Ela nunca viu Ela só tá acostumada com o seu leite Concorda? Sim Depois ela vai começar a interagir Porque ela acha que é um brinquedo Quando você botar uma comidinha aqui na frente dela Ela não vai saber que aquilo é um alimento Que vai alimentar Que vai saciar Que vai matar a fome Ela vai achar que é um brinquedo Quanto mais colorido, melhor Mais interessante Então quando ela começar a se interessar Por aquele objeto Que é um brinquedo pra ela Mas que na verdade é um alimento Ela vai pegar Você tem que mostrar pra criança Porque senão ela vai engolir Ela não mastiga o leite Então você mostra pra ela Que ela tem que mastigar aquele alimento Quando ela tá comendo Quando você der o alimento na boquinha dela Na mãozinha dela, né? Ou na colher Se você fizer o método misto Você vai fazer o quê? Vai mostrar com a boquinha Olha, assim ó Mastigando Pra ela saber o que ela tem que fazer Por quê? Porque tudo ela faz por imitação Entendi Ela não vai fazer Algumas coisas ela faz por instinto Sim, mas a maioria dos movimentos Vai ser de repetição Por que que ela tem interesse pela comida? Quando vocês estão tomando café Jantando Ela fala Ela fala Por que que tá todo mundo comendo E eu não posso comer Ainda puxa da mão do Então A partir de agora Vocês são o exemplo dela O espelho dela Tudo que vocês fizerem Então olha que legal Se você tiver almoçando Dando brócolis pra ela E você tiver comendo batata frita Você acha que ela vai querer o quê? A batata frita é amarela? Sim É interessante Eu nunca vi aquilo na vida Eu vou querer comer uma batata frita Ela não pode tomar suco ainda Mas você acha que se ela estiver vendo Você bebendo um refrigerante Ela também não vai ter interesse pelo refrigerante? O que que a minha mãe tá bebendo? Por que que eu não posso beber isso? Então Nós somos o exemplo E vocês Eu não sei como que é a alimentação de vocês Mas eu sempre falo Que a alimentação da criança A introdução alimentar de um bebê É uma ótima oportunidade Pra toda a família começar a comer bem Então tudo que você for fazer pra ela Vai ser em muito pequena quantidade Assim vai ser tudo porções pequenas Não vale a pena você pegar uma cenoura E fazer só um pedacinho pra ela Mas faz pra todo mundo Cenoura, brócolis Todos os legumes Verduras, frutas Comam juntos Façam desse momento Um momento de vocês Tá? Vai ser muito legal É muito gostoso essa fase Então A criança começa a se interessar Leva o alimento à boca E na maioria das vezes O que ela faz? Cospe E aí cadê toda Toda essa expectativa Você vai fazer um quadrinho De expectativa e realidade Tava todo mundo na boa expectativa Óbvio que ela pode comer E botar tudo pra dentro Mas ela pode também Cospir Porque é novo Ela não conhece Ela tem medo Então É todo um processo Então primeiro de tudo O que eu quero saber aqui de vocês Vocês escolheram algum Método específico Como é que ficou aí O que a gente conversou O misto O misto Parabéns Então vamos lá Independente de ser O misto Ou tradicional Trouxe um prato Pode ser um prato Com divisória Pode ser um prato Redondo Sem divisória Isso aqui é só pra exemplificar O prato Tem que ser o mais colorido Diversificado possível O máximo que você puder Contendo pelo menos Os cinco grupos Um elemento De cada um dos cinco grupos Dos alimentos Que são Os carboidratos As leguminosas As proteínas Os legumes E as Os folhos Tá Então como é que você vai fazer Eu vou pegar um alimento De cada vez Não Não pode Pegar um alimento De cada vez Você vai oferecer pra ela As refeições completas Com todos os grupos De alimentos Eu tenho pego Infelizmente Muitas crianças Com erro alimentar Não só Na fase Correta Crianças com três, quatro meses Começando a comer Que estão imaturas Neurologicamente Pra comer Como Comendo de maneira errada Você começa a comer Só a frutinha Aí só a frutinha Você come Uma semana só a banana Uma semana só a maçã Uma semana só não sei o que E depois você começa A dar só a batata E depois Você te girava Que era assim Não Você vai escolher Três legumes Tá Eu gosto sempre De falar assim Vamos escolher Três De cada grupo Grupo de cores E fica mais fácil Pra simplificar pra vocês Um do grupo dos vermelhos Um do grupo dos amarelos Um do grupo dos verdes Escolhe Um abobrinha Um brócolis Alguma coisa verde Escolhe Um laranja Ou cenoura Ou abóbora Né Ou Os vermelhos Os laranjas e os vermelhos Uma beterraba Um tomate E Os amarelos Que podem ser Todos os tubérculos As batatas Tem vários tipos de batata Tem batata inglesa Batata Asterix Batata baroa Tem muitos tipos de batata Mas também pode ser Iname Aipim Tem muito Tem muito Assim É muito É tudo muito diversificado O carboidrato Você pode dar também Macarrão e arroz Mas pra que Que você vai começar A dar macarrão e arroz Agora No ano Que você tem outros legumes Que são fontes de carboidrato Tá demorando Né Amareli Você já demorou muito Então pra que Que você vai dar Outros legumes Vai dar arroz E macarrão Ou se você tem Outros legumes Que são fontes de carboidrato Eu brinco Que eu falo Que isso aqui Tá viciado Ele é o guia De alimentação Da esposa Ele já aparece Lá no Negócio da Olha só Ele abre sozinho Porque Isso aqui É isso aqui Entendeu Pode pegar Amareli Então Como é que Começa A alimentação Complementar Da criança Até o sexto mês Deve ser leite materno Exclusivo Ou É Fórmula Se a criança Tomar fórmula E após o fim De seis meses Você vai Complementar Tá acabando Amor Tá acabando Você quer essa abelhinha? Toma Essa abelhinha Que é diferente Os olhos Então Suelen A partir do sexto mês A gente começa A complementar Esse leitamento materno Com comida sólida Tá Então No sexto mês A gente começa com frutas E também no sexto mês Com a primeira papa principal Que não se chama nem Antigamente era papa salgada Como não pode ter sal na comida É a primeira papa principal Que é o almoço Então Você vai fazer a frutinha Tá No meio da manhã O almoço Na hora do almoço E frutinha no meio da tarde Tá E a partir do sétimo mês Você começa a segunda papa principal Que é o jantar Tá bom Com nove meses Você começa a aumentar A consistência Dessa comida Que é amassadinha Cada vez Amassada Menos amassada Né Pra poder Com um aninho Essa criança começar A comer a comida da família Isso na alimentação tradicional Como você vai fazer a mista Eu tô te explicando Por conta disso Quando você come no BLW É um pouco diferente No BLW Você apresenta a comida No pratinho Ou fora do pratinho Bota na bandeja Bota na mesa Na frente da criança Pra ela comer A primeira e mais importante Característica É a criança ter Interesse pelo alimento Então essa criança Vai começar a comer Pelo interesse Que ela tem Naquele objeto novo Que é um brinquedo Novo pra ela Que tá sendo apresentado ali Por isso Quanto mais bem apresentado Do ponto de vista De cor Né De corte É melhor Tá bom Então A gente tem os cortes Seguros do BLW Eu pedi pra você Baixar o aplicativo Do BLW Brasil Lá nós temos Não só os cortes Fotos Vídeos Receitinhas Um monte de coisa maravilhosa Dá muita Ideia pra gente Eu gosto muito deles Tá Também não tenho relação Nenhuma com a comer Eu só gosto mesmo Tá Eles são muito bons E aí você Da mesma maneira Como na alimentação tradicional Vai respeitar os grupos De alimentos Oferecendo Cada um deles Em cada refeição A proteína Você não tem Nenhuma restrição Tem de carne A carne Vai ser carne Frango Peixe Carne de porco Ovo Tudo que tiver De proteína Proteína de origem animal Né Porque Muitos desses alimentos Que a gente já falou Também são fontes de proteína Só que vegetal Grão de bico Por exemplo Algumas leguminosas Então tem famílias Que são veganas Que acabam introduzindo A alimentação complementar Sem proteína de origem animal E é uma opção de vida deles E a gente tem que respeitar Né Não é porque Eu não sou vegana Que todo mundo Tem que ser Comer carne Carne Mas aí o que que acontece A criança Tem que ter um pouquinho De cada um desses grupos Tá bom Quando você começa A alimentação Você vai oferecer Desde a primeira vez Você vai escolher Se vai ser no BLW Aquele Aquele franguinho Cortado numa tira Ou Uma Asinha Daquela Coxinha com asa Ou Uma carne Cortada em tirinha O peixinho Tudo Você tem os cortes Que tem as fotos Que eu já passei pra você O ovo O ovo Não é clara só Ou gema só É o ovo inteiro Inteiro no sentido De ser clara Junto com gema Não pode ser Separado Porque isso é que faz A criança ter alergia depois Entendi Tá Uma coisa Pode ser ovo mexido Pode ser cozido Sabe uma maneira Muito legal De fazer o ovo Que eles gostam Fazer tipo Um wrapzinho do ovo Você faz um Como se fosse um omelete Bate o ovo Bota ele na frigideira E vira Depois que ele ficar cozidinho Né Você enrola ele Tá E aí Tipo uma ponteca Tipo uma panquequinha E você dá na mão da criança E a criança fica comendo É bem legal É bem interessante também Uma outra coisa Que me perguntam muito É sobre Aquela janela de oportunidades Os alimentos alergênicos Potencialmente alergênicos O que você deve oferecer Se é pra você Dar pasta de amendoim Por exemplo Pra criança Então Eu pergunto Se a pasta de amendoim Faz parte da sua alimentação diária E isso vem muito Da alimentação Americana Que a pasta de amendoim Tem tudo Todos os molhos Tem tudo E o que que acontece Esse dia ela vai ter também não Tá bom Então A gente fica de olho Pra qualquer alimento Qualquer reação Que ela tenha Se ficar com a boquinha vermelha Se ficar com placa vermelha No corpo Qualquer coisa Você suspende aquele alimento Imediatamente E me avisa Tá Que a gente vai ver O que que a gente vai fazer Se vai esperar um tempo Pra poder oferecer novamente Se vai fazer algum teste Pra ver se ela tem alergia Tá Porque pode acontecer Teve uma vez Que eu tive uma paciente Que toda vez que ela comia banana Ou alguma outra fruta Ela ficava toda cheia De placa vermelha E a gente foi suspendendo as frutas E não passava Toda vez que ela comia Ela ficava com as placas vermelhas Depois de muito tempo Sabe o que que a gente descobriu? Ela tinha alergia A mãe comprou um avental daqueles Que veste E ela teve alergia Aí ela babava, sujava Eu acho que aquela tinta Fez uma alergia Então a gente tem que ficar atento Não só à alimentação Mas aos utensílios Que você tá usando Tá bom Então De maneira prática Primeiro de tudo É A partir de seis meses Pode beber água A gente pode usar um copo com canudo Um copo de bico rígido Um copo 360 É importante a gente usar Copos e não mamadeiras Ou aquelas chuquinhas Porque mesmo ela tendo mamado Muito bem no peito até hoje Pode causar uma confusão de bico E de fluxo Então o que que eu quero que você faça Deixe sempre um copinho com água Fresca Pra ela ir tomando água ao longo do dia Tem o volume esperado Que ela tenha que beber Não Você vai oferecendo E ela vai bebendo de pouquinho em pouquinho Lembrando que a água não tem gosto E ela Né Tá conhecendo aquele Novo alimento Que é totalmente Insípido Então ela vai ter que se acostumar Tem criança que não quer beber água de jeito nenhum Posso dar água de coco? Não Água de coco é considerada como um suco E aí não pode dar suco nenhum Até ela fazer um maninho Tá bom? Tá Aí a gente oferece água quando? Tipo quando termina de comer? Quando? Pode oferecer após as refeições E ao longo do dia Várias vezes Tá tudo bem o que que? Meu amor Uma aguinha Bebe E bebe água E mostra pra ela Pra ser o exemplo Tá bom? Eu vou passar a comer bem E beber água Coisa que provavelmente Você não faz Né, Lucinha? Então olha só Vamos lá A gente começou aqui A conversar sobre a introdução alimentar E deixa eu examinar a criança primeiro Tá todo mundo tão ansioso Tô ansioso pra comida Eu só tô falando tudo isso Porque eu já vi Que ela tá com todos os slides de prontidão Comecei ali com o primeiro slide Mostrando pra vocês Ela tá pronta pra comer? Sim, ela tem todos os sinais de prontidão Vai poder começar a comer Agora Desse examinar E ver tudo mais Tá tudo bem? Vocês passaram bem o mês? Ela teve algum resfriadinho? Sim Ai, graças a Deus Essa semana, esse mês Tanta criança ficou Eu vi pessoal do meu Instagram mesmo Falando E não era nem aqui do Rio Criança minha Ficando internada com brontolite Olha, muita criança Teve muita coisa, gente Graças a Deus Então esse é mais um dos benefícios Do aleitamento materno Você vê? E continua com o peito, né? Suelen, até ela completar um ano O alimento mais importante pra ela Vai ser o leite materno Tá? Então Ela vai comer à vontade Mas É porque agora Com seis meses Ela não vai comer Comer igual a gente Imagina que como, né? Até os dois anos O alimento mais importante Até um ano O alimento mais importante Continua sendo O Leite materno Mas até os dois anos A introdução alimentar Ela é considerada Um processo de apresentação Desses alimentos Tá? Pronto Deixa eu abrir aqui Então O que que acontece? A gente Oferece o alimento Mas não tem aquela obrigatoriedade Dela comer em grandes porções E uma das coisas importantes Eita ferro Eita Uma das coisas importantes É você Respeitar a sociedade dela Sempre 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 Ai Que coisa mais linda Tia Lembra Que ela ia ficar De frente pra trás Oh Meu Deus Tia Isso tudo aqui É fruto de um trabalho Que vocês fizeram Com ela De fortalecimento muscular Se você quiser Ficar sarada Amalhada Você não vai pra academia Pra fazer um Pulação Abdominal Então Você acha que ela ia pra cindurinha Se ela tiver ficado no colo O tempo todo Desde que ela nasceu Não ia Então dá todo mundo De parabéns Tá? Porque senão Ela não ia poder começar a comer Sabia, mocinha? Olha só como é que a marquinha Tá mais forte agora É Ficou forte Tem gente Que demora Tem criança que demora mesmo Você tá muito grande Tia E ela já vai ficar em pé Já já Sabia Olha só É Tá tão bonitinha Tia Tá tão bonitinha Tá pesadinha Tá Tá pesadinha Vamos ver aqui Cadê a bolinha Tá bonitinha Tá bonitinha Jacaré É porque tá coçando a gengiva Mas você viu que ela tentou eu pegar Cadê, amarelhice Olha aqui a abelhinha que você tava antes Olha E agora? O que que é mais legal? Olha que gostoso Tá Você faz amarelo Ó O que que você quer, ó? Pega, meu amor Pega 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 Aqui Abelhinha Cadê a abelhinha, hein? Cadê a abelhinha? Que menina simpática Tô com a relência Opa Opa Pega 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 Pega, abelhinha Pega Ela quer conversar, conversar Isso Pega Pega, filha Pega Ô, meu Deus E você vê que ela já começa a entender que se ela se esforçar, ela chegar Ela chega Ela tem consciência de que ela Vai até rápido demais Sim É o que é muito O jacaré está impedindo É, olha aqui Vamos botar esse jacaré aqui também, ó Ó É muita coisa, tia Eu não sei o que que eu pego Cadê essa neném? Cadê essa neném? Olha, Marilice, você já malhou mais esse abdômen do que eu hoje Ó Ó Que isso Cadê? Cadê? Pega Pega, meu amor Tá quase chegando Pode pegar É sua Pega Pode pegar Pega, meu amor Pode pegar E... É conseguiu Muito bem E olha, incentivar a criança depois que ela consegue alcançar um objetivo também é muito importante, tá? E ficar assim diante dela, incentivando, não facilita Eu tenho muita criança de um ano, um ano e meio que não tá falando E aí a criança pensa, os pais dão o que ela quer Sim Então você não pode facilitar Tá É gente, não podia até dar a menina que ela muda ela É, aham Entendeu? Não facilita de maneira nenhuma Tá Faz ela se esforçar Porque é se esforçando que ela vai conseguir se desenvolver cada vez melhor, tá bom? Então Ela Ela pode engasgar com a comida como ela pode engasgar com leite Na verdade é muito mais fácil dela engasgar com leite do que com alimento Por isso ela nunca vai poder estar sozinha sem supervisão Vamos lá então Deixa eu fazer Mostrar pra vocês a manobra de remos Que é a manobra de desengasgo Se ela engasgar Você vai segurar aqui no pescocinho Pra abrir as guias aéreas superiores Esses dois dedinhos Ou o primeiro e o terceiro Tá? Pra abrir o pescocinho Fazendo uma hiperextensão do pescoço Fazer assim Porque se você fizer assim Vai dobrar mais, tá? Então você vai acolhar as costas O bumbunzinho dela Na sua barriga E ela vai ficar nessa posição E você vai dar Eleva aqui Faz uma hiperextensão do pescocinho pra trás E você vai dar pancadinhas nas costas Pra cima e pra frente Tá? Nesse sentido Nada de sacudir a criança Soprar a criança Isso não adianta Então engasgou Primeiro de tudo Fica calma Segundo Eleva o pescocinho Pra fazer uma leve extensão Dá batidinhas Pra frente E pra cima Por quê? Porque vai fazer o alimento O que que eu engasgo? O alimento desceu Pelo buraco errado Ao invés de descer Pelo esôfago Que é o caninho Que vai pro estômago Desce pra traqueia Que é o caninho Que vai pro pulmão Então quando você faz Esses pequenos movimentos Você vai fazer com que Esse corpo estranho Que é o pedaço de comida Se desloque E acenda de novo Pra boquinha dela Suba pra boquinha dela Mas o mais importante É você tentar Não ficar nervosa Não sacudir a criança Não soprar a criança Que não vai adiantar nada Gente, por isso que é mais fácil Você se engasgar Com algo líquido Do que Porque é entrando Como se fosse E pro pulmão Lá Sim Nossa Isso acontece toda hora Com a gente Nossa Desceu pro lugar errado Fica tossindo E a tosse É um mecanismo de defesa Do organismo Porque você vai querer Ficar expulsando aquilo Que não era pra estar ali Então olha Pra Maria Alice Ai que legal Tá liberada Dá pra começar a comer Documentada Gente, eu vou imprimir Documentada Vou mandar pra você, tá? E aproveitem Eu quero fotos Vídeos Eu quero saber de tudo Tá bom, meu amor? O reflexo de gag É diferente do engasgo, tá? O reflexo de gag É uma proteção Quando um alimento Tá indo pelo buraco errado Ela Como se fosse engasgar Mas na verdade Uma proteção Pra ela não engasgar Entendi Por isso que a gente Não pode começar a comida Quando a criança Ainda tem o gag exacerbado Que ele vai fazer isso Vai fazer isso o tempo todo E não vai aceitar o alimento Entendi Tá? Mas ele mostra Que a criança Não tá ainda Neurologicamente preparada Se for Exacerbado Quando ele não acontece Routineiramente Ele vai ser Na verdade Uma proteção Contra o engasgo Tá bom? Gente, é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Todo esse vídeo Vídeo de introdução alimentar Da Maria Alice O aval O aval dela Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau